Fala aí galera, beleza? Mano, estamos começando mais um serviço, deixa eu só finalizar essa rádio aqui É isso aí galera, então manos, não esquece de passar na descrição e me seguir em todas as redes sociais Instagram, Twitter, lá eu estou postando várias paradas legais para vocês Também na página do Facebook, muito importante, beleza? E hoje aqui vamos estar iniciando mais um mata-mata aqui com o pessoal inteiro da Gangue Mercenário Eu estou aqui com o Ribeiro, com o TG, com o TJ, com... é, só com eles Mas é isso aí rapaziada, vamos que vamos, também está aqui o Eric, também está o Rafa, está o Meduda Está o Pedro, Pedro Bira, o Pedro Sampaio e o Leo Gameplay, rapaziada, vamos que vamos Ó, nós ficamos separados né, velho Nossa, olha aí a altura mano Ficamos separados né, TJ Vai levar o maior pau Aí, já vamos matar o TJ já Isso aqui é pra tipo, como é que fala? Acho que... Ah, só tem como matar de... Ai, ai Eu caí também Oxe, o TG que me bateu Eu desci, eu já me spanei caindo lá embaixo, pô Eu spanei lá dos contatos Nossa, 30 mil caras Calma aí que eu vou matar alguém hoje Não morre mano, não morre Cadê os caras? Olha o TG ali Mano, caraca, velho Nossa, velho Ai, 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 eu saí do jogo Ai, 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 eu saí do jogo Você passou a faca e o Ribeiro Ah, meu Deus Caraca, mano Que viagem é essa, velho Ah, desgraça mesmo Eu caí lá embaixo, velho Só bem que não te mandaram, pô Tem faca Que onda é essa, velho Não, 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 mentira, velho Não tinha ninguém perto de mim E o cara me matou Como assim? Não tem nada aqui Sequência de mortes Olha o TJ lá em cima já Olha, tem um cara ali embaixo, ali, ó Tem que fazer o parkour, tá? Se vocês não sabem Tem que subir Tem o parkourzinho lá em cima Aham, tô vendo Eu fico, mas não tem nada Toma Ai, serial? Aham Toma Nossa Mano, tô de machado, velho Se esse maluco não morrer de machado, velho Morreu Olha, tem os caras aqui embaixo, aqui, mano Olha o Eric Olha o Zeca, olha o Zeca Oxi Que isso, mano? Só numa porrada só, velho Ninguém spawna aqui em cima, né, velho Não Ai, bosta Opa Cadê os caras, velho? Os caras Lá da frente Eles demoram muito tempo pra spawna Oh, 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 o Eric É o Eric fazendo um parkourzinho, mano Mano, mano, do céu Caramba, eu dei logo uma facada Furou meu bucho Cadê? Faquinha Matei Olha, olha, o TJ, o TJ ai 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 eu só fui ao contrário o show 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 tem um cara tinha um cara atrás de mim mano a minha sequência de vítima eu sou tarde também que eu vou matar alguém velho que não é possível o tj que vai levar alguma uma facada no bucho o carinho ele pegou o taco mano tentei trocar para a faca e perguntar pois é meu irmão aí morreu pra mim vem ribeiro tá correndo por quê cadê por geral ai desgraça mesmo que é isso mano vamos galera vamos virar vamos virar vamos virar esse jogo aqui o mano eu tô batendo no corpo velho eu tô batendo o corpo morto assistência mano mas não é possível não é possível na minha assistência eu estou dando assistência os caras são tudo ladrão de quilmo ai 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 Tá passando a miserinha, velho. Toma, TJ, tomou. Viramos, viramos. Vamos manter, vamos manter, vamos manter. Vamos atrás desses caras aí, vamos matar esses caras todos. Toma. Que isso, mano? Toma, toma. Nossa, os caras são cegos. Boa, boa, boa. Eu e o... Eita, caiu, mano. Eu spawnei já caindo, que isso? Eu spawnei já caindo, mano. Será que a gente... Eu também. Ah, mano, coisa especifica. Olha lá, aqui o abaixa, mano. Ah, mano. Aí é tenso, hein, velho. Estravou. Bora, bora. Nosso time já passou, já. Vamos, 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 vamos. Ai, 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 ai. Vai, pega ele, pega ele. É muito ruim. Ah, fiz isso do céu. Boa, curei o bucho dele. Aí, ó. Tô aqui, tô aqui, hein. Ai, 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 ai. Ai, colete, colete, colete. Ah, velho. Peguei colete, boa. Viu na parada, ele me mata. Isso é muito bugado, velho. Olha o TG. Ai, caraca. Ah, mentira, TG. Não tá ansado, velho. Vai. Esses spawns, esses criaduras, tem que criar um spawns melhor, velho. Olha ele, de novo. TG tá boladão. Pô, mano. E aqui, o abaixa ainda, olha lá. Ai, 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 TG. Levanta, levanta, personagem. Ai, bicho do céu, bicho. Ai, meu Deus, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, tem que pegar essa mulher, tem que pegar essa mulher aqui, ó. Ela só tá morrendo, a gente tá perdendo uma ponta. Mano, Eric, é muito legal. Tem que pegar essa mulher aqui, pô. Ah, a mulher tá fugindo, velho. Matei, morri, viado. Agora você não foge. Como assim, velho? Ela só me deu uma facada. Nossa, que mentira, velho. Ai. Ô, Eric, atrás de você, Eric. Ô, Eric, caraca, o cara voou lá na puta que paga. Eu vou descer, eu vou descer. Eu vou invadir, eu vou invadir a base deles, velho. Eu vou invadir. Matei, morri? É, matei, morri de novo. Matei, morri de novo. Não bora que a gente tá alcançando, não bora que a gente tá alcançando, mano. Não bora que a gente tá alcançando, só continuar, só continuar. Matei, o Eric. Só continuar. Ai, vai, 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 vai. Dá pra subir, dá pra subir, deu pra subir. Nossa, boa. Nossa, o que que aconteceu? Não, matei, morri. O que que aconteceu? Por que que ele não sobe a uma facada? Ele tem que dar uma, uma, uma parada mais bonita. Não foge não, TJ, não foge não. Nossa, o Eric é muito, nossa. O TJ é muito burro. Agora vocês vão ver o Tchoker. Ah, mano, mano, mano. Ah, velho. Nossa, velho, que lixo esse cara, velho. Vai, mais uma facada, bora, bora, bora. O TJ. O cara me matou no ar, já. Me matou você, viago. Ó, traz aqui o TJ, tô aqui, ó. Ai, 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 TJ. Boa. Ele faz muita ação pra poder dar uma facada, velho, meu personagem. Fim, eu tô insegurado, velho. Bora, cadê vocês, cadê vocês? Pô, o meu time, ele não vem, pô. Ele fica só lá em cima, lá, esperando os caras ir lá. Os caras não vão lá, não. Bora, fi, bora, bora, bora. A gente tava no meio, você quis sair, TJ, não é mesmo? Eu quis sair, não. Quem que... Quem falou pra vocês virem atrás de mim? Quem falou? Eu fui me matar, porque eu tava com sangue baixo. Ó, treta, ó. Ó, já tá tendo um Discord aí, lá no time deles, hein. Invade, bicho. Ai, eu saí do jogo. Eu saí do jogo. Ai, ai. Eu saí do baixo. Dá pra empatar, dá pra empatar, velho. Vai, 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 dá pra empatar. Aqui atrás de tu, Jota. Ah, Zeca, Zeca, Zeca. Ah, não matou o Zota, velho. Peguei o TJ. Nossa, nossa, velho. Nossa, boa. Boa, o cara levou os dois. Mas o Ribeiro levou os dois. O Ribeiro levou os dois. Boa, Ribeiro. Boa, Ribeiro. Um sufici do olho, um sufici do olho. Mano, o Eric... Ai, eu saí do jogo. Ai, eu saí do jogo. Abri um monte de coisa aqui. Ah, não. Ah, velho. Na moral, o meu time é muito lixo, velho. Mano, o que que tá acontecendo o Eric aqui, velho? Ó, o Eric. Que isso, tá travando, velho. Peguei o Eric, peguei o Eric. Fala que eu peguei o Eric. Peguei o Eric. Ó o TJ. Deu uma buchada no TJ. Eu vou descer pra quê? Todo mundo embaixo. Todo mundo embaixo é porque a gente tem que ir lá embaixo matar ele. Passa ele sozinho, eu vou morrer. Ué, mas eu tô indo sozinho. Se você for todo mundo junto, a gente vai matar. Nossa, o TG aqui. Boa, boa, boa. O cara levou todo mundo, o Léo, velho. É, eu desci pra matar o TG. Eu moro em trocar a facada com o Eric pra matar, não. Ó o TG, ó o TJ. Nossa, eu matei e morri. Pegar o Eric. Ó o Eric, que mentira, velho. O Eric me virou uma machadada. Ah, velho, espalhei na bosta do lugar de novo, que já cai lá, ó. Nossa, isso aí você vai perder por causa desse spawn, velho, não é real? Ah, mano, eu... Ah, mano, vem com cinco, parece um... Mano... Aí, espalhei de novo! Matei, matei. De novo, velho. Mano, putz, velho, eles conseguiram pegar lá, mano. Cinco aqui, eu já perdi aqui, mano. E falta só quinze pra chegar nisso também. Hum, olha eu caindo aqui, velho. Meu, cometi suicídio. Vem, vem, vem. Meus personagens, meus personagens, não. Meus amigos estão ali embaixo. A gente tá aqui embaixo, pô. Deixa aí, fica aí, mano. Fica aí, fica aí. Não, seca aí. Ai, velho, ai, 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 ai. Olha o Seca, olha o Seca. Tem aí, velho. Aqui, bicho, dá conta, não. Ai, TJ, não, não. Ué, três facadas tem que dar no Seca? Caraca. Três facadas tem que dar no Seca? Eu sou boladão, boladão, boladão. Ai, você tá de sacanagem. Ó, vamos ver. Tô chegando, galera, tô chegando. Olha o TG. Não consegui matar. Aqui, ó, aqui, ó. Ai, o TJ atrás de nós, velho. Caraca, o TJ. Cadê, 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 cadê meu time, cadê meu time? Tô chegando, acabei de nascer. Aqui, TJ, vem. Nossa. Aqui. Ah, velho, o cara me deu uma só, velho. Pra eu dar, tem que dar três facadas no Seca lá, pra eu matar, tem que, os caras me dar uma só. Ah, não, velho. Olha só o TG aqui, safadão. Ai, safadão. Ai, trolei. Vou pegar o TJ no finalzinho. Vou pegar o TJ no finalzinho. Peguei. Vou pegar esse aqui também, no finalzinho. Mais esse aqui no finalzinho. Bora, bora. Boa. Vai, 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 vai. Cadê meu time? Cadê meu time? Cadê meu time? Vou pegar o TJ. Nossa. Quase que eu peguei o TJ no finalzinho. Ah, o jogador mais valioso foi. Boa, é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, mano. Se vocês gostaram, vai, deixa o like. Como o TJ falou, velho. Também não esquece de passar no canal do TJ, que ele gravou esse vídeo. Do Eric também e do TJ, beleza? Vamos que vamos. Partiu. 16 mil inscritos. Vamos que vamos. Valeu. Falou. Fui. Sei lá, velho. Eu tô a soltar. E aí